Eita Ih, rapaz, olha Quem que foi? Foi o Caio de novo? Eu sou inocente, hein? Mano, eu só sou inocente Olha, eu estou aqui na água, que é meu habitat Brincadeira, hein Caio, não precisa me matar Eu sou detetive Eu sou inocente Cuidado aí, galera Alalala Que? A Carry ganhou isso, cara Sabe o que é foda, velho? Não tem como se defender Porque Todo mundo que pegou a 12 vai comer nossos cus Vou tentar pegar, não me matem, Doritos Ei, Cavaco, está sozinho aí, Cavaco? Não se mata um homem sem ar Cavaco está de Ashe Cavaco está sozinho ali Ah, cara, estou escondidinho, velho O Doritos está ali no cantinho dele Qual era o nome dela, o DJ, tu sabe? Antes dela virar a Carregan Carregan Não, 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 essa aí não é a Carregan, não Ela virou depois, cara Não, essa aí não é a Carregan Essa aí é... É um personagem que não é nem lenda Ela é um mob do Coelan Ela é espiã Ela fica invisível e tal Mas a Carregan não era um ghost? Não, era, mas não era essa esquina Vai mudar o lado? Vamos pro outro lado É verdade, cara Eita Caralho Caralho Era o Caio Caralho, e por que o Sun emite o barulho da bomba? Estava do meu lado, cara Eu tenho nós três aí, então Alguém morreu com essa bomba? Então pode matar É o Cross Caralho Caralho, eu não sabia que você tinha ficado nós três E o Bruno ficou brincando ali E o Cavaco ficou brincando Caralho, morreu Quem que era o outro assassino? Era eu Ah, tá Caralho, o Jihad agregou de novo aqui, velho Eu não consegui te encontrar, cara Eu tava aí trocando de ideia Sobre a Carregan e tal E tava louco papo maneiro aí Mas eu sobrevivi, mano Mas é assim que acontece mesmo, no dia a dia É, se tá trocando a ideia Vem, vem o louco e explora você Mas se lá na Europa tá bem assim mesmo Vai tomar o café na esquina ali e morreu Mas tá bem assim Por vir tiro pra mim Pô, saem de mim, cara Todo mundo vem pra cá porque Eu vou vazar daqui Porque acabei de morrer pra... Ai, Cross, 10 barra 10, hein? Cê morreu, DJ Cê morreu, DJ Cê morreu, Sam Ô Fox Passa, foda só DJ, DJ Ai, ai, ai É o Cavaco, é o Cavaco Era o Leo Era o Leo? Se fuder, Leo Sai daqui, Bruno Eu não Era o Kavaco e quem? Ele não DG Eu fui com muita sede ao pote agora É, eu fui com muita sede ao pote É, eu fui com muita sede ao pote O que é do sacanagem com a minha cara? O Zero Inocente veio atrás de mim Ai, caralho Eu tava esperando pra minha parinha aparecer o traidor, mas apareceu pra você Fala, Didi, voltou! Oi Oi, Didi Oi, Didi Tudo bem? Tomar no cu, Didi Tô até indo embora Como é que tá aí? E chegou Olha, eu acho que a pipa do vovô Sobe, sabe Sobe a base de medicação Medicamentos? Medicamentos Plasto Sabiá Essa alga aqui é a arma da IQ, né? É É É É É O Detective Eu sou o Tutubarão Tô ficando com o Tutubarão, hein? Tutuba? Foi nascente Nascente, óbvio Doritos Sa... Vou sair daqui, que esses dois aí... Aaaaaaah Ai, irmão Falar um negócio pra tu tava outro... Que o Léo tava lendo pra mim e pensei por quê, cara? Eu vou sair fora... Eu vou sair fora da linha O Léo é zé lição Eu sou inocente, por quê? Tem muita gente... A vaca Olha, Girardi, cuidado O Girardi pegando aí, hein? Eu acho que é o Cross Olha o Caio! Tenta com a polpa Foi em Facebook Então morreu o Léo Cuidado Quem é o detetive? É o... Ih, deu uma... Deu um rollback Deu um rollback fudido Ó, o Léo tá mirando em mim, gente Eu quero sair daqui Você vai atacar a granada por quê, Cavaco? O Léo vai me matar Aí, Cross, pode pegar o Fox O Léo, o Léo, o Léo, o Léo, o que tá acontecendo? É o Fox? Não, eu queria entender o que é que, Bruno É a única questão Não era Ué? Por que você tirou em mim, Léo? Você é doente Eu ia atacar a granada Ah, tava quase morrendo, Cavaco Ih, rapaz Olha o Caio Quem que foi? O Caio de novo? Não, era o Cavaco não O Caio me matou, velho Eita, porra, Cross, 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 Cross Eu vi ele matando alguém Por quê, cara? Você tem prova? Pode pegar o Cross, eu sou detentivo Cadê? Ele vai me matar Matei e morri Morri só, sei lá Ah, pô, matei três, foda-se Crom, morreu? Ah, ah, ah Quem que sobrou? Quem que sobrou? Caralho, morri todo arreganhado ali Calma aí, o Sol, você me atirou, você me atirou Você me atirou, caralho Fala de mim, só sobrou nós dois, maluco Ah, 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 ah Cadê? Pega ele, Sam Pega ele, Sam Ih, rapaz Vou dizer que tem outro vivo aí Ai, sim Eita Momento de tensão Agora o bicho vai pegar Olá, tudo bem? Hoje, caralho Caralho A morte de Sam Caralho, não parece Veja bem, veja bem Inocente Tô inocentaço Dei de nada Bruno Qual que é a sua, Bruno? É por vim total Eu acho que é o Bruno, hein 100% Eu acho que é o Bruno Pô, você tá tentando me enganar na outra, falando que não era ele Sai daqui Eu? Só morreu o Bruno, hein Só escutem Vai virar Não, eu matei o Bruno porque ele tava me seguindo Vai matar Vai matar Vai matar Vai matar Vai matar Pode matar Pode matar Oxi É, não era Menos um Menos um Caralho, minha boneca morreu arreganhada Que delicia Caralho, eu to tentando ver aqui o Bruno, ai consegui, também na área, e o que rindo ai parece que fez merda, rapaz, rapaz, esse Caio, esse Caio, esse Caio, não sei não, o zero vei, o zero ta, ó, geralmente Caio mata todo mundo quando é inocente, quando é TR ele não mata ninguém, Eric, filho da puta, lá 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 lá, filho da puta, se fudeu, falei cara, se fudeu, falei cara, falei cara, Caralho, ele pegou a granada e saiu a milhão, velho, falei, ele sai matando todo mundo quando é inocente, caralho, mano, isso aqui vai dar ruim cara, tem muita gente perto aqui, lá 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 lá, não, se o terrorista usar de rádio, ele perde, pô, eu não perder a viagem, Cavaco, Cavaco, mano, eu acho que é o Cavaco, velho, não, não sou eu, 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 eu voto, eu voto do eu voto, eu voto, eu voto tacar a granada, eu acho que tio zero, não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu, eu tô inocente, cara, quando eu tô assassino eu fico matando os caras direto, não, que Léo, cara, eu sou inocente, eu vou te matar, Léo, 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 faz o seguinte, tô letra inocente que tá escrita na sua esquerda, Ah, para com isso Vai Nada a ver Agora, agora, agora Agora Tô letra aí, cara Não, cara, como é que vocês querem me... Caralho, muito bom, hein Puta da puta O Léo não precisou letrar, velho Essa foi de boa Ai, cara, só sabe ler a figura Fica solando o cara aí Só sabe ler a figura Só ler caderninho de desenhar Nossa, porra, velho Muito bom, muito bom Muito, muito bom, cara